Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, é o seguinte, hoje eu quero ver aqui um vídeo, ele é parecido, mas não é igual. Quase, depois eu deleto um shiny e eu vou chorar. É um vídeo aí que o pessoal pede muito, só que isso aqui meio que vai ser ruchado, por quê? É, hoje eu vou tá gravando, eu pegando um time, não montando, pegando, só pra vocês entenderem. O pessoal pergunta se eu gasto muito montando time no Humbley. Normalmente não, a gente pode entrar três vezes. O que eu sempre faço? Vou mostrar pra vocês agora, apaguei a primeira entrada. Nesse primeiro pick, o que vocês tem que preocupar é se tem algum pokémon que possa causar algum instaço. No caso aqui tem o Greninja, Greninja tem Toxic Spike, ou seja, com o Greninja eu consigo jogar Toxic Spike e Spike. No segundo pick não apareceu ninguém, não de interessante, vou dar um re-roll. Agora já apareceu, esse aqui tem potencial de Sweeper, esse aqui tem Stealth Rock. Vou pegar o de Sweeper, porque eu não sei se vai ver outra coisa. Vou deixar o meu Tiranitar pra jogar Stealth Rock, que eu sei que ele tem. Aqui a gente tem Mega, Aerodactyl, Medicham e Galad. Nenhum dos três é muito bom, mas se eu não conseguir jogar pedras com o Tiranitar, eu vou de Aerodactyl. Agora a gente tem um Venossauro de suporte, beleza? Então eu preciso desesperadamente de um pokémon muito bom pra dano. O Alakazam é bom, mas não o suficiente, então eu vou repicar. Até quando que eu repico? Pessoal, normalmente eu gasto até uns 100 no máximo. Olha lá, 80. Aí o próximo agora é 160, se eu não me engano. Esse aqui é o Auge, mais do que isso eu já não gastaria. Aí ó, veio Ceblay e veio Bedril. Não sei se tá muito bom, vamos ver. Ó, não tá com a habilidade boa. Venossauro também não. Aerodactyl não faz diferença. Esse aqui também não. O time pra mim não tá bom. Nesse caso, vaso fora. Vamos mais uma entrada. Ó, agora não tem nenhum que possa causar um debuff, mas tem uma Zelf que da Nash Plot pode ficar bom. Esse aqui tem pedras, já é interessante. O Cinderace é melhor do que o Alakazam, na maioria das vezes, então eu vou pegar ele. Celebi é bom, porque ele também tem pedras. Ó, a gente tem a Bliss de Tanque e tem a Serpere. Eu vou arriscar a Serpere, porque se ela tiver contrária é bom. Agora a gente vai dar uma repique, porque esses três aqui não tá bom. Tem Skarmory, mas eu preciso de ataque. Eu tô muito ruim de ataque. E esses dois aqui não é bom. Então vamos mais um. Não veio Mega, não vale a pena. Veio Mil. Se for Protein, talvez dá. Vamos ver. Ó, o Mil é Protein, mas é Adamant. A Serpere não é negócio. Esse aqui é Natural Cure. O Cinderace é Libro. Esses dois ali não vai fazer diferença o que eles for, porque os dois é Levitation. E sempre vão ser Levitate, tá? As Elfes e Afins aqui. Então, tirando o Mil aqui que tá pra ataque físico. Nesse caso, então a build dele, pessoal, seria pra dano físico, tá? Ele não pegaria aquela build clássica de Nash Plot. Ele ficaria assim, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa daqui seria a build desse Mil. Nossa, mas tá difícil achar as skills dele, hein? E a gente pode colocar um Poison Jab aqui pra impedir que ele leve um dano de algumas coisas. A gente pode colocar Dreno de Vida, ao contrário do Drain Punch, mas ele também funciona contra alguns bichos. E no final, eu tô querendo colocar alguma coisa que eu possa causar um dano. Deixa eu ver. Não sei se eu vou de... Cabeçada. Mas é ruim que a tipagem aqui não ficou muito bom, não. Esse Dreno de Vida aqui, eu queria tocar ele por Drain Punch. Eu acho que ele aprende, né? É, só que o Drain Punch é menos dano. Aí ele ficaria desse jeito mesmo. Cadê o Sword, né? Tem desmantelar? Se tiver, melhor. Tem aqui, ó. Não, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o Poison Jab e deixo desmantelar. E pra finalizar, a gente coloca uma Sword Dance aqui. Aqui, ó. Dança das Espadas. Pronto. Essa seria a build que a gente vai utilizar nesse 1000. Vai ser um 1000 de ataque físico. Mas é só amanhã, porque hoje já não vai dar tempo mais. Eu posso deixar desse jeito. Esse aqui tá libero, então é normal, né? Essa daqui vai ficar suporte, porque ela não tem contrai. E o Azelf, a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque ele e o Bill são os nossos únicos atacantes. Mas o Azelf, ele é muito bom. É fácil de usar. A gente só vai retirar aqui a explosão. Eu vou tirar também Bola de Energia. Vou colocar Lança-Chama. Vou deixar ele assim. E vou dar Conspiração. Então, esse vai ser os nossos danos. Porque não é muito bom a gente ir sem fogo. Aí, ó. Pronto. Vai ser mais ou menos isso o time. Cinder Race, a gente coloca ataque físico. E ele é líbero também. Então, vai dar bom. Aí, esse aqui foi o time que a gente montou. Então, a gente nem gastou tanto assim. Não custou tão caro. No segundo pick, veio esse time bom. Bom, agora eu vou deixar esse aqui pausado, né? Pra quando eu for gravar outro time, eu mostrar pra vocês a construção do outro time também. Pra vocês verem como que eu faço pra não gastar muito e fazer o time. Vocês viram que eu nem repiquei muito nesse time aqui, né? Que foi o segundo. Todo mundo mega. Tem dois suportes aqui, bom. Tem Stealth Rock que eu posso colocar aqui. Posso botox aqui nessas duas. Tem o Lit Seed. Ataque físico. Ataque mágico. Na verdade, é dois ataques físicos, né? Esse e esse. E esse aqui é ataque mágico. Esse mil vai pegar geral de surpresa. Porque ninguém vai estar preparado pra ele. Mas, é isso. Pronto, pessoal. Aqui é mais uma... Na verdade, isso é uma sequência, né? Do vídeo que eu gravei. Que eu tô mostrando pra vocês como montar times. Gastando pouco, né? Que esse é o principal. Vamos lá. A gente tem aqui Seblay, Heracross, Egg Slash. Seblay, mesmo que ele não tenha a habilidade especial dele. Ainda assim, ele é um bom Pokémon pra dar um debuff, um toxi, alguma coisa assim. Vamos pegar. A gente tem aqui Alakazan, Haldor, Mimikill. O Alakazan é um pouquinho arriscado. Haldor não é bom, mas o Mimikill é sempre bom por causa da habilidade. Temos Serperior, Charizard X, Bliss. Essa seria um bom tanker. Esse seria um bom sweeper potencial. Mas a Serperior, se vier com o contrário, é excelente. Então, é sempre bom pegar. Zeraora é muito superior ao Dragapult ou o Mega Ash Greninja. Vamos pegar também. Volcarona é muito bom, mas eu já tô naquela zona meio complicada. Que é o que eu ainda não tenho como sujar o campo. Que é o que eu vim falando pra vocês. Só que de ataque mágico, eu não tenho ninguém. Eu tenho um Mimikill, ataque físico. Eu tenho um Zeraora. Eu não sei se a Serperior ainda é contrário. Então, eu vou pegar a Volcarona já sabendo que o meu último pick tem que ter Stealth Rock. A Celestila seria excelente. Pena que ela não tem Stealth Rock. Se tivesse, seria muito bom, mas ela não tem. Eu acho que não. Vou ter que conferir. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tiver, de repente eu posso usar ela, né? Se tiver, aí eu não preciso trocar. Porque ela realmente é muito boa. Vamos ver. Movimento. É, ela não tem. Aí, ó. Ah, não. Talvez tá em TM. Bordas de pedra, queda de rocha, abater. É, aí, ó. Ela não tem Stealth Rock. Ah, então como você vai fazer? Vai ficar sem ela? Vou ter que ficar sem ela. Por quê? Porque eu preciso sujar o campo. Sujar o campo nesse game rouba demais. O Swampert tem. O Gyrodus não. Blastoise também não. O Swampert é um bom Pokémon pra colocar Stealth Rock. Inclusive, se for um Zeraora, ele checa muito bem. Vou pegar o Swampert. Agora, vamos conferir pra ver se o Moveset dessa galera veio legal. Ó. Vê o Torrent, whatever, não vai fazer diferença. Porque o que a gente quer dele é só Stealth Rock. Então, vamos ver se ele tem aqui a Skill pra mim colocar. Cadê? Aqui, ó. Pedras de proteção. Beleza. Basicamente isso. Vou colocar um Toxic também, que é importante. Eu acho que ele tem, eu acho que ele tem, roar. Eu acho. Você já era atualizar, rosnar, ronco, rugido. Essa aqui, ó. Você vai de batalha termina. Aqui, ó. Essa skill aqui, ela tem sim. Eu, talvez, colocaria uma cura. Mas, é bom deixar ele com um ataque de terra. Até pra ele secar a Swampert. Pronto. Terremoto. Então, tá aqui. Resolvemos o problema do Swampert. É... Pelo menos, proteção de pedra a gente vai ter. A gente vai usar ele como Red. Porque a função dele é só setar Stealth Rock e tirar um Pokémon do adversário, caso precise. A Valcarona não faz muita diferença. Gosto de usar ela como botinhas. Já falei pra vocês diversas vezes. Botinhas. Que é isso aqui, ó. Beleza? Coloquei botinhas. Dança Flamejante é sempre bom. Zumbido também. Pode raiva. A gente tira o furacão também. A gente coloca aqui no lugar delas, Dança das Asas. Vou pôr em seguida. Mas, eu gosto de colocar as skill primeiro na sequência. Ó. Dreno de vida. Agora, eu coloco Dança das Asas, que é o buff dela. Aqui, ó. Pronto. Salvei. Essa é o nosso mago. Agora, vamos pro zero a hora. Se ele vier Toast Clause, é melhor ainda. Ele veio o Volts Absorve. Então, ele vai tancar ataque elétrico. Também serve. Mas, Toast Clause, ele fica mais forte. Como ele não é Toast Clause, eu não vou colocar esse item aqui nele, ó. Se ele fosse, eu colocaria esse item, que aumentaria o dano de contato. Como ele não é, eu vou precisar dele se buffar pra bater. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos deixar a plasma. Vamos colocar Dreno de vida. Opa. Peguei errado. Aquilo é quebra. Dreno. Aqui, ó. Dreno de vida. A gente pode colocar também Desmantelar. Ele aprende. Isso é bom pra tirar Pokémon que tem Red Card. Beleza? Agora, a gente vem aqui, aumentar volume. O Zero Hora, ele tem um Speed muito, muito, muito elevado nesse game, ó. 153. Então, ele praticamente bate primeiro que todo mundo. Então, é bem interessante colocar ele com aumentar volume, punhos, Dreno e Desmantelar. Praticamente imbatível. Olha, ela não veio com o contrário. Ainda bem que eu não confiei, né. Então, ela vai ser Red. Por quê? Porque ela não vai ter outra função a não ser colocar a Lit Seed. A gente pode tirar o Gastro, pode tirar a Tempestade, pode tirar a Gema, pode tirar aquilo ali também. Proteger é interessante, porque a gente vai usar ela como suporte. É, semente Sangsuga é bom também. E, deixa eu ver o que é mais. Reflexo é bom. De repente, pra gente colocar um buff e conseguir tankar mais. Desmantelar é bom. Pegar alguém na troca. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui interessante. Talvez um Tóxic, né. Ó, Desembaçar é bom. Faz assim, vou ver primeiro o Seblay. Aí, ó. Seblay não é. Então, eu vou ter problema com o Tóxico. Beleza? Então, a gente vai ter um Seblay aqui que a gente pode usar. A gente pode usar Tóxico, curar. Ele vai ter prioridade sempre pra usar as skills de status. Então, cura, ele cura primeiro. Curar, é. Tóxico, ele coloca primeiro. Recuperar, ele recupera primeiro. É, eu posso colocar Destiny Bond. Pode servir pra me levar um Pokémon aí do adversário. Cadê? Ou ele não tem? Cara, eu jurava que ele tinha. Caraca, se o Seblay não tem. Pô, fui enganado, mano. Eu jurava que ele tinha. Ele tem Desmantelar. É interessante. Mas aí, a gente não vai usar a habilidade dele. É, eu dei uma olhada. Ele não tem. Eu vou de descanso. Não, mas eu já tenho recuperar, né? Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso deixar ele com descanso. Porque aí, a gente já tem prioridade mesmo. Não vai fazer diferença. Coloco ele com Tóxico, Desmantelar. Seria bom se eu tivesse uma outra skill. Mas eu não tô vendo nada de interessante aqui, não. Um Tautzinho é bom pra evitar a gente levar qualquer coisa. Então, fica assim, ó. Tóxico, Desmantelar, Descanso. Por que Descanso? Porque ele passa os turnos dormindo. E pode ajudar. Pelo menos, a gente impede o adversário de, no início, dar qualquer tipo de debuff. Voltando pra Serperior. Como eu não vou ter, é... Aquele buff lá que a gente pensou que teria. Eu vou usar ela suporte zona mesmo. Que é isso aqui, ó. A gente coloca ela... Vamos lá, novamente, né? Tóxico, beleza. Semente Sangsuga. Cadê? Desmantelar. E... Cara, eu acho que tá aqui pra cima. Viagorinha. Aqui, ó. Desembaçar. Se a gente ganhar, é... Algum Tóxico, Picos, alguma coisa assim. A gente consegue se livrar. E, por fim, Mimikill. Que já não é novidade pra ninguém. A gente pode colocar perfeitamente ele com... A gente pode colocar ele perfeitamente com... Maçã. Potencial aí pra atacar. É... Brincalão eu poderia ter deixado. Eu acho que eu vou voltar. Aí. Vamos de novo. Tira a garra. Tira essa aqui. Agora a gente coloca... Dreno. E... Sword Dance. Que deve estar em algum lugar aqui. Que eu não vi. Que é aqui pra cima, né? Cadê? Então, ela tá mais pra baixo. Aqui, ó. Dança das Espadas. Beleza. Então, tá aqui o time. A gente tem um Red. Um ataque físico. Um suporte de Red. No caso, dois, né? É... Zera a hora de maçã. Volcarona de botas. E, por fim, Swampert de Red. Então, temos um, dois. Ó. Um, dois. Três Red. Uma, duas maçãs. E uma de bota pra não levar status negativo. É basicamente essa a essência de montar um time. Eu não vou fazer esse vídeo agora. Porque, olha só. Falta 13 minutos. Não vai dar pra me gravar pra vocês. Mas, se tudo der certo, depois eu gravo. Se for o caso, eu mostro pra vocês o que aconteceu. Mas, a estratégia que eu uso sempre pra fazer vídeos é essa. Se não tivesse dado certo, eu abandonaria aqui. E montaria um outro time igual eu fiz anteriormente. Vocês viram. É assim que eu faço pra jogar minhas umbles. Então, esse time aqui foi desse jeito. Custou bem baratinho. Mas, é isso. Obrigado por assistir. De like, compartilha. Não se inscreva no canal. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.